Olá pessoal, pois é, começamos aqui uma nova jornada, uma jornada com renovação, uma jornada com fortalecimento e acima de tudo uma jornada com união. Eu tenho aqui o prazer de estar representando a CCR do Alto e nesse sentido nos colocando todos do alto à disposição da Bacia do São Francisco, para que nessa gestão a gente possa efetivamente revitalizar o nosso rio, revitalizar a nossa bacia como um todo, o propósito que nos foi dado aí para poder cumprir. Enfim, eu quero agradecer essa oportunidade e contar com o apoio de todos da Bacia do São Francisco, de todos os envolvidos, para que a gente possa realmente transformar esse rio no rio da integração, a integração de todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto